E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui num cenário diferente, mas por que Wesley? O que acontece gente? Tem parentes em casa né? Você sabe que parentes são coisas divinas de Deus né? Ele não para de falar gente, é o dia inteiro falando e eles falam alto, sabia? Não vejo a hora de ir embora, sério. E eu tô também com essa touca gente, porque é Natal né gente? Mentira, sabe por que eu tô com essa touca? Porque meu cabelo tá um bom bril, uma solã, tá ruim né? Tá meio assim, tipo assim, hoje eu não vou ficar bom pra você Wesley. Foi isso que ele me disse. Pra quem não sabe gente, eu tô com gripe né? Tô com febre, dor no corpo, dor no olho, dor em tudo né? Eu fui pro médico pra ver né? O que estava acontecendo comigo, com esse pobre ser humano. Aí ele simplesmente passou uma injeção de bizetacil. Aí eu pensei assim comigo, eu não tenho nenhum problema com injeção gente, sério. Pode dar milhões de injeção em mim, que eu não tenho nenhuma. Aí eu fui tomar a injeção gente, veio a enfermeira, toda simpática né gente? Mas eu acho que ela era meio falsa, porque ela vinha tudo assim, Oi, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Vamos tomar injeção? Falei assim, tudo bem né? Vamos tomar injeção né gente? Não tem nenhum problema com isso. Aí ela falou assim pra mim, Oi, vamos tomar uma injeçãozinha? Porque pra mim gente, injeção é só no braço. Porque eu sou meio machista mesmo, não gosto desse negócio de bunda não. Aí o que acontece? Eu fui né? Assim super inocente, erguei a blusa assim do braço. Aí ela falou assim pra mim, Não é na bunda. Eu falei assim pra ela, é melhor você aplicar no braço né? Porque tá mais perto de você, é mais fácil né? É mais prático. Não, é na bunda. Eu falei assim pra ela, pode aplicar no braço mesmo né? Porque eu sou forte né? Tem esse braço aqui, eu posso aplicar umas três injeção. Se eu quiser. Vira logo essa bunda pra eu aplicar a injeção em você? Lindo. Nossa, como você é grossa. Como assim virar a bunda pra você? Você nem oferece um champanhe, um vinho antes disso né? Já quer assim, de uma vez né? Ou seja gente, aí eu fiquei com super vergonha né? Por ter que abaixar minhas calças pra ela né? Ficou aquelas bundinhas assim secas que eu tenho. É só uma picadinha tá? Nem vai doer. Nem vai doer né gente? Uma picadinha, uma picadinha, uma picadinha aqui, uma picadinha ali. Nem vai doer né? Uma coisa simples da vida. O que aconteceu? Doeu pra caramba gente. Começou a entrar agulha assim, sem maldade. Ardeu gente. Sai de lá mancando, sem noção. Tu é falsa mesmo, é mulher. Tu é falsa mesmo. É só uma picadinha. Não sei na onde que é uma picada isso gente. É uma picada de copa. Fegou mal né gente? Não é cobra não. Ou seja, não confiem em enfermeiras. Porque elas mentem e elas falam que é uma picadinha. E não é. Mas assim, o que eu quero te falar pra vocês. Um feliz ano novo. Natal né gente? Um feliz natal. Um próspero ano novo. Que dê tudo certo na sua vida. Que você come bastante. A gente briga bastante com a família. Né? No natal. Essa época de felicidade. Não brigue gente. É feio. Mas enfim gente. Até o ano que vem. Fui. Tchau. 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 Tchau.